O que é arqueologia? Era uma vez uma menininha muito, mas muito curiosa chamada Heloísa. Ela adorava passar as férias na casa da sua avó, porque essa casa ficava num lugar mágico, num sítio maravilhoso. Assim que ela chegava, já chamava seu amiguinho Tales, que morava ali pertinho. Oi, Tales! Oi, Helo! Que bom que você chegou! Vamos brincar? Vamos, vamos, vamos! E logo saíam correndo lá pro meio do sítio, pro meio da terra, pro meio do barro brincar. Um dia, eles decidiram brincar de caçar tesouros. Eles iriam cavar, 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 pra fazer um buraco bem fundo, porque ali devia ter sido enterrado um grande tesouro. Tales, aqui, vamos, dá a pazinha, o baldinho e a enxadinha. Então vamos cavar, 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 porque é um tesouro, vamos encontrar. Então vamos cavar, 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 porque é um tesouro, vamos encontrar. Quando o buraco já estava bem fundo, o menino Tales bateu em uma coisa bem dura e pediu ajuda pra saber o que era. Epa! Elô, tem alguma coisa aqui. Tales, achamos o tesouro! Então vamos cavar mais rápido, vamos, vamos, vamos! Vamos, vamos, vamos! Cavaram juntos entusiasmados, mas quando perceberam, era apenas uma tigela de barro partida em vários pedaços. Ficaram decepcionados. Puxa, não é um tesouro, é só uma tigelinha quebrada. Que estranho! Como que pode uma tigelinha de barro ter sido enterrada a tão fundo? É! Desenterraram a tigela, limparam e levaram correndo pra mostrar pra avó. Quando ela viu, ficou encantada e disse para as crianças que elas não deveriam ter tirado a tigela do lugar, porque ali poderia ser um sítio arqueológico e que ela iria chamar alguém que saberia direitinho o que fazer. A vovó também explicou que há muito tempo atrás outras pessoas tinham vivido naquele mesmo lugar e aquela tigelinha de barro quebrada havia sido feita por essas pessoas e que com o passar dos anos as camadas de terra foram soterrando tudo o que havia por lá. E se tinha uma tigelinha de barro, deveria haver muito mais coisas. No dia seguinte, Rosiane, uma arqueóloga muito experiente e sua equipe chegaram ao sítio da vovó pra ver bem de pertinho do que se tratava. Bom dia, crianças! Bom dia! Então foram vocês que acharam esse tesouro? Não é um tesouro de verdade. É só uma tigela quebrada e que não vale nada. Vocês acharam outro tipo de tesouro. Um tesouro que tem um valor cultural. Vocês vão entender. Vocês vão começar a cavar? Na arqueologia, o nome correto é escavar. O que é arqueologia? Arqueologia é como brincar de esconde-esconde Tem histórias escondidas, só que não sabemos onde Arqueologia é como brincar de esconde-esconde Tem histórias escondidas, só que não sabemos onde Escavaram por todo lado com bastante cuidado Tirando bem devagarzinho toda a terra em volta Acharam machadinhos, cuias, pontas de flechas e mais um monte de pedacinhos de coisas Rosa explicou para as crianças que ali deveria ter sido uma aldeia indígena Há muito, muito tempo atrás São pessoas que viveram aqui E criaram seus filhos aqui Construíram suas casas aqui Há muito tempo atrás Caçaram e pescaram aqui Cantaram e dançaram aqui Eram muito felizes aqui Há muito tempo atrás Nossa! Que legal! Que legal! Entenderam agora porque vocês acharam um tesouro muito valioso? Uau! Quando eu crescer eu quero ser uma arqueóloga Uma verdadeira caçadora de tesouros culturais Certo! Mas para se tornar uma arqueóloga Você vai ter que estudar bastante Talento não falta Vocês acabaram de achar um tesouro Que poderá ser conhecido por toda a humanidade Porque todos esses objetos serão levados para um museu Assim qualquer pessoa poderá vê-los Parabéns, crianças Vocês foram maravilhosas Epa! Nós somos maravilhosas Arqueologia É como brincar de esconde-esconde Tem histórias escondidas Só que não sabemos onde Arqueologia É como brincar de esconde-esconde Tem histórias escondidas Só que não sabemos onde Então vamos escavar Escavar Porque é um tesouro Vamos encontrar Então vamos escavar Escavar Porque é um tesouro Vamos encontrar São pessoas que viveram aqui E criaram seus filhos aqui Construíram suas casas aqui Há muito tempo atrás Caçaram e pescaram aqui Cantaram e dançaram aqui Eram muito felizes aqui Há muito tempo atrás Então vamos escavar Escavar Porque é um tesouro Vamos encontrar Então vamos escavar Escavar Porque é um tesouro Vamos encontrar É um tesouro É um tesouro Um tesouro É um tesouro É um tesouro Limão e dançaram